Olá amigos, publicação número 100. Fazer uma página dedicada aos rádios é um desejo antigo. Obrigado a todos que seguem e curtem as postagens. É uma satisfação tê-los aqui. Um abraço fraterno. Forte 73. Ciao amici, publicação número 100. Fazer uma página dedicada às rádios é um velho desiderio. Obrigado a todos que seguem e gostam dos bots. É um prazer tê-los aqui. Um abraço fraterno. Forte 73. Forte 73.